Esse é meu rio Estava caminhando na praça de Ana Osório em frente a Super Vídeo numa tarde de verão daquelas quando eu me deparo com aquela figura nos patins não, não era a Zé Belita dos patins a nossa amiga e grande espectadora do programa, não era o jacaré dos patins vocês já pensaram em encontrar um jacaré na praça de Ana Osório? Esse é meu rio Esse é meu rio Tudo bem? Tudo bem, aqui é o jacaré dos patins Jacaré dos patins, pois é aqui em plena praça de Ana Osório está se exercitando, você é um personagem quem é você? Eu sou um cara que vem aí com essas ideias diferentes mostrando um talento diferente pro público para o mundo e é uma satisfação maravilhosa estar aqui diante desse público maravilhoso assistindo a essa performance e é tudo de bom e eu venho na oportunidade de estar nos eventos, show, festa quanto tempo você é jacaré dos patins? Você começou a patinar quando? Comecei a patinar já tem uns uns 15 anos atrás E aí você criou um personagem? É meio Michael Jackson? Como é que é? É uma mistura de tudo é um pouco de tudo a criatividade do jacaré dos patins é é Michael Jackson é street dance dança de rua é o sambo também no patins que é show de bola Você fez um curso? Não, não eu acho que isso é um talento de Deus com certeza Você veio com a calçada de Copacabana, né? É homenagem ao nosso programa Gente Carioca Uau, que máximo Nem eu sabia mas acho que é uma honra estar representando aqui a gente carioca porque eu também sou carioca e quem é carioca tem um coração grande um coração de amor de energia de vontade de vencer a vontade de ser alguém porque tu sabe sem lutas não há vitória então estamos os cariocas são guerreiros são de amor de energia e é show de bola e eu estou aí para estar aí com esse pessoal maravilhoso e mostrar meu talento para esse público espero que vocês estejam gostando mas vou fazer muito melhor show de bola Você aprendeu sozinho você é autodidata ou você fez algum curso? Não, aprendi sozinho vendo vídeos Comprou o patins e foi? Comprou o patins e mandei ver criar essa performance esse estilo diferente que aos poucos está conquistando o público Como estão? Nós temos uma grande amiga Isabelita dos Patins Um beijo Isabelita Ela está sempre no nosso programa e ela dá sorte para o programa Então você é o Jacaré dos Patins e Isabelita dos Patins Isabelita Um beijão no teu coração maravilhoso Naquele dia estávamos lá na Parada Gay que ficou show de bola a energia estava linda e maravilhosa Olha Um beijo no teu coração Jacaré dos Patins aqui Espero revê-la porque é mil maravilhas é uma pessoa muito maravilhosa e ela tem um coração maravilhoso Jacaré Você dá aula de patins de patinação de dança? É Muitas pessoas me chamam para dar aula e eu sempre atendo o pessoal e se alguém queira também eu também sei dar aula de patinação e fazer parte de festas eventos show Ele precisa trabalhar gente a verdade é essa todo artista precisa trabalhar e um artista autônomo que tem uma particularidade que pouca gente sabe fazer eu levo um tombo se eu for imagina dá seu telefone de contato ou internet tudo que tem direito Fale para o nosso público que é grande Olha só meu número é 73090662 Yes Acesse o Facebook também Jacaré dos Patins tem vários vídeos no Youtube como Jacaré dos Patins também e o meu e-mail é carlosclei3000 arroba hotmail.com É isso aí show de bola Vamos sambar a energia Maravilha Isso aí Mais Paulo cabeiro queHim 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 é queHim avaker É isso aí porqueHim É isso aí quelebrando entende Amém. 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 Esse é meu rio. Calmaracanã, como sempre. Rio de Janeiro, 40 graus. O rio é isso. Eu amo o Rio de Janeiro e você ama o Rio de Janeiro, vem comigo. Gente carioca. Sou Bernardo Carreiras, um cachorro carioca. Eu sou hot. É que eu sou hot dog. Esse é meu rio. E nosso querido Henrique Valadão, nosso repórter internacional, traz o grande ator dramaturgo, homem intelectual, amigo do peito, Sérgio Fonta. Esse é meu rio. Encenando a vida, livro de Fernando Resch, que está sendo lançado aqui no Espaço Cultural. Gente carioca. Gente carioca e meu querido amigo e irmão Sérgio Fonta. Eu ando até 20 entrevistando, hein, cara? Sempre, né? Que prazer. Depois de 36 anos no rádio e você participando comigo tanto tempo. É, agora mais 36 na televisão, porque ele vai ficar muito tempo, entendeu? De bengala daqui a pouco. O Serginho, ele é o que se chama multimídia, né? Ele é ator, ele é diretor, ele é escritor. Hoje ele é radialista também. É homem... Não, fala um pouco das suas atividades atuais. Tem relia nas paradas. Isso. Fala pra gente, Sérgio. Bom, esse estou radialista, começar por aí então. É. É que eu falo sobre o teatro na Rádio Roquete Pinto. Chama-se Tribo do Teatro. É toda sexta-feira, meio-dia e meia. A gente dá um recado sobre as atividades dos nossos colegas. Faço entrevistas. Dou dicas de livros sobre o teatro. Enfim, é um programa para o povo do teatro. Para a tribo do teatro. Por isso eu batizei assim de tribo do teatro, né? Você se lembra do Sena Livre, que você trabalhou comigo na Rádio Imperial de Petrópolis. É verdade. Eu falei, Sérgio, você vai para o rádio. Ele adorou a ideia. E o rádio é fantástico. Realmente eu adorava fazer aquele programa, né? É. Eu comecei no rádio, se é que eu posso dizer assim, com o Henrique Valadão. Lá em Petrópolis, né? Bacana. É, fazendo... Aí era um programa que chamava Sena Livre. E eu falava, é Sena Livre no ar. E aí começava. Entendeu? Serginho, você teria, assim, ideia de quantas peças, quantas novelas... Novela. Vamos falar de televisão. A maior parte do tempo na TV Globo. Você também teve uma passagem muito marcante na extinta TV Manchete. Exatamente. Você fazia aquela novela do tratador. Como é que era o nome do personagem? Era a Chica da Silva, né? Que virou um clássico de novela, né? Já passou no mundo inteiro. Aí mais de 97 países. É uma loucura. E já foi reprisada algumas vezes. Lá na Manchete eu fiz essa... A Chica da Silva fazia o Doutor Pedras. Que era um médico muito interessante. Que no começo era o médico da cidade. Mas depois ele foi virando um canalha. Um vigarista. Um chantagista. Acabou morrendo assassinado pelo Fernando Eiras. Meu amigo. Bom, mais recentemente nós vimos também no Vale a Pena Ver de Novo. O Sérgio Fonta no Chocolate com Pimenta. Que você era um cozinheiro muito louco. Que fazia um chocolate. Tendo insetos dentro do chocolate. O formato. É, o formato de bombons de besouro. É, de lagartixa. E ele achava que ele tava... Era Messiel Lapora é isso? Não. Eu troquei o personagem. Esse era... O Messiel Lapora era do Irmãos Coragem. Do remake. É tanta novela. Esse era o Mestre Lael. Que era um cozinheiro excêntrico. Que foi importado pela personagem da Beth Savalas. Que fazia Jezebel. Pra movimentar a fábrica de chocolate. E ele acabou enterrando a fábrica de chocolate. Quem é que vai querer comer um bombom com cara de besouro, né? Com cara de abelha, de sapo, né? Mas ele achava que ele tava bombando. E agora, mais recentemente, na Gabriela. Uma participação especial na novela de Valsir Carrasco. Adaptado da obra de Jorge Amado. É verdade. Eu brinco que é uma participação afetiva, né? Eu devo muito ao Valsir Carrasco. Que eu fiz não só o Chica da Silva. Chocolate com Pimenta. E o Sete Pecados. Que foi um dos melhores personagens que eu já vi. Aliás, foi você que prendeu o personagem do Reinaldo Janikini. Eu tava no quiosque com ele aqui em Panema. E uma moça passou e começou a berrar. O delegado. Prende o Janikini lá na minha casa. O delegado era ele. Eu fazia o delegado Renato. E muitas vezes na rua eu ouvi isso. Ah, solta ele e prende lá em casa. Porque o Janikini, que além de ser um amor de pessoa. É um belíssimo ator. E o personagem dele marcou muito, né? E eu é que prendi. Depois soltei, né? Porque esse delegado que eu fazia. Eu puxei pelo lado do humor, né? Na chave da comédia, né? E foi muito interessante fazer. Eu gostei muito, né? E essa participação na Gabriela. Foram só dois capítulos, né? E quando me convidaram eu falei. Vou fazer por tudo que o Valsir já fez pra mim. E foi um prazer enorme. Contracenar com a Laura Cardoso. Que é uma grande atriz, né? Eu costumo dizer que são daquelas atrizes que olham no olho. E você sente, você contracena com a atriz. Entendeu? Pra nós atores quando a gente encontra um colega. É a Dorotéia Malvada. Isso. Mas é uma maravilha de atriz. De contracenar com ela, né? Vamos subir no palco? Vamos subir no palco agora? Vamos. Vamos subir no palco. Cadê o palco? Eu quero subir. O palco do teatro. O palco do teatro. Não, agora eu tô fazendo, nesse momento, eu tô viajando com uma leitura do Rei Lir, né? Foi dirigida pelo Gilberto Gavronski. E nós estamos viajando por várias cidades do interior do estado. Já fizemos 12 cidades. E vamos fechar dia 6 de novembro lá no Vivo Rio. É o coroamento, assim, desse projeto, que é uma parceria do Instituto Chiquinha Gonzaga com o Conselho Regional de Administração. E é impressionante como o Shakespeare continua vivo. É por isso que ele atravessa os séculos, né? Mais de 400 anos e atravessará mais de 400, porque ele fala da alma do homem, né? E quando é que você fala da alma do homem, quando você acerta nesse falar, você tem quase que direito à eternidade. Bom, esse homem, a gente fica até a Páscoa falando com ele. Dentre outras coisas, ele é membro do Pen Club, que é a prévia da Academia Brasileira de Letras, ou a pré-academia, algo parecido com isso, né? É, o Pen Club do Brasil, quer dizer, no caso do Pen Club do Brasil, é uma agremiação literária internacional. Tem Pen Club na Itália, na Espanha, em qualquer país do mundo que se dedique à sua cultura, tem o Pen Club que funciona quase que se você tá no exterior, se você tiver alguma situação pra resolver e não conseguir contactar com a embaixada, você pode se contactar enquanto escritor no Pen Club, que certamente você encontrará um chão amigo. É a arte da convivência, da liberdade de expressão, de todas as correntes. Então, eu fico muito grato de fazer parte do Pen Club. Eu entrei na vaga do Dias Gomes. Não é pra qualquer um, né? É, mas foi ao mesmo tempo que é triste, porque foi pela partida dele, mas eu me sinto sempre muito honrado de ser, digamos assim, aquele que preencheu a vaga do Dias Gomes no Pen Club. E procuro cuidar disso com muito carinho e muito afeto e muita participação mesmo. Fale um pouquinho sobre o Prêmio Shell, do qual você é jurado permanente. É, o prêmio eu já estou há muitos anos no Pen Club. Depois a gente vai fazer um rodízio. Mas é um prazer, né? Porque é o prêmio mais importante que existe aqui no Rio e tem em São Paulo também. Você preenche um pouco, contempla os seus colegas de todas as atuações, todas as categorias, né? Ator, atriz, autor, direção, iluminação. É um prêmio que existe a mais de 25. Cenário, figurino. Cenário, figurino. São nove categorias, né? E é um prazer participar disso e poder, de alguma forma, contribuir também pra elevar a arte, né? A projeção da arte. Fernando Resch. Fernando Resch é um amigo de 500 anos, né? Acho que quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, o Fernando já estava por aqui, né? Vocês, as irmãs Batista, Emelinha, Marlene, não é isso? Também não é tanto assim, né? Mas enfim, mas conheço o Fernando há muitos anos e vim prestigiar a noite de autógrafos dele. É sempre bom a gente poder estar junto com os amigos e falando também de memória, né? De literatura, mas também de memória, que é muito importante isso, né? Eu que cuido da memória sem parar, né? Fazendo livros. Fiz um livro sobre o Rubens Correia, ano passado. Esse ano lancei um outro sobre a dramaturgia brasileira dos anos 1910 a 1930. Então eu acho que é importante a gente olhar pra memória, porque é isso que constrói uma história também. Bom, nós somos amigos há 46 anos desde que nos sentamos e a gente está aqui a gente conhecida dos bancos escolares do Colégio Rio de Janeiro, na Rua Nascimento Silva, na mesma calçada onde vivia Eurico Gaspar Dutra, Zuzu Ângel e Tom Jobim. Serginho, uma alegria tão grande Eu agora na TV, depois de tanto tempo de rádio E te entrevistando um amigo, um irmão Sérgio Fonta, Egite Carioca Obrigado Henrique, obrigado a vocês também Sempre nos apoiando E o Henrique mora do lado esquerdo de Peito É meu irmãozinho querido E fico feliz com o sucesso dele também na televisão Tem muita estrada pra ir, pra percorrer E você vai percorrer Vamos lá, Henrique Valadão para Egite Carioca